Uma e oito já de volta com uma dica especial para você que é estudante, está sendo realizado em um shopping aqui da capital, mais uma edição da feira do estudante, olha é interessante porque tem muita novidade nessa área e você que ainda não decidiu nem o que vai ser da vida, tem uma ótima oportunidade de decidir passando por lá. Uma e oito, solta a reportagem na tela aí diretor. Em matéria de conhecimento, aqui tem de tudo, mas tudo mesmo, até a gente queimando dinheiro. O experimento é de uma universidade aqui da capital e chamou a atenção de quem passava. A gente trouxe esse projeto para cá, nós somos alunas de licenciatura em química e o nosso objetivo é mostrar que a química não é só aquela coisa chata de fórmula, de leis, que ela também tem um lado divertido. Neste outro estande, uma ajudinha para quem quer aprender um novo idioma. Tem diversas atividades no quadro interativo que eles praticam exercícios com vocabulários. E se o estudante ainda vive aquela dúvida, que tal responder um questionário que ajuda na escolha da profissão? Ele não é um teste de orientação vocacional, mas ele é tão acessível quanto. Ele ajuda a pontuar uma característica do aluno em relação a algum curso, se ele é mais para humanos, para exatas. Calil cursou o primeiro ano do ensino médio. Depois do questionário, se sente mais seguro na escolha. O teste bateu, você estava em dúvida entre jornalismo e direito aí? Isso, isso. O teste bateu com os dois, direito e jornalismo. Mas ainda tenho mais alguns dois anos para tomar uma decisão concreta. Provavelmente eu acho que eu vou escolher o direito. Eu acho que me daria um pouco melhor. Mas quem sabe jornalismo também eu consiga ingressar na área de jornalismo. Com certeza também vai ser muito gratificante para mim. Além dos estandes para visitas, estão sendo realizadas palestras. A programação para este ano é de mais de 80 nas mais variadas áreas. Esse ano a feira se consolida como um evento grandioso na área de educação e empregabilidade. A gente está fazendo o nosso papel social com os nossos parceiros. E as novidades desse ano vão desde escolas de games. A gente tem mais de uma escola aqui que ensina a fazer games. Até a parte de palestras, onde a gente está focando nas necessidades do momento. Na área de marketing, na área de tributos. Enfim, são muitas atividades ao mesmo tempo. Novos parceiros, vale a pena visitar. Participar é fácil. Basta se inscrever pelo site do evento ou no próprio local. A feira vai até domingo. Bacana, hein? Diretor, eu vou apostar aqui em dois anos que o Cali, o personagem da reportagem, vai ter para decidir entre o direito e o jornalismo. Acho que ele está com mais cara de jornalismo, hein? Está com mais cara de jornalismo. Agora, isso aqui é brincadeira. Não tinha uma notinha menor, não, hein, Ricardinho? Para o pessoal escolher para fazer esse experimento. Olha, vou te falar uma coisa. Vamos ser em homenagem a quem, diretor? Rapaz, vou nem falar nada. Uma hora, onze minutos. Obrigado pela sua audiência. Vamos direto com a Tatiana Sobreira. Informações da comunidade. Hoje ela está no meio de uma festa bacana. Coloca na tela, Tatiana, aí. Amaral, agora é Ará. Vamos ver? Vem cá. Agora, vamos falar um pouquinho da dança também. Porque eles, além de estudar, ainda tem aula de dança. Quero ver se o Franklin dá um sim ou dá um não. Sabe dançar? Vai dançar hoje comigo de novo, Franklin? Por que não, Franklin? Sobe as escadas, meu pá, por favor. Pedi para o Plank sobre as escadas. Franklin, vou fazer assim. Sobe comigo. Vem cá. Já, bora dançar, Franklin. Dança. Dança, Franklin. Com a câmera também comigo. O Franklin é meu pá. A gente dança, né? Você dança, não dança, Franklin? E você de casa? Mas vamos ver aqui, ó. Professora. Tem toda uma preocupação para preparar os meninos, não tem? Com certeza. Eles gostam? Ensaiam muito e gostam muito do trabalho também. Se preparam muito para esse dia. Vamos ver aqui. Está preparado para dançar? Sim? Estou. Há quanto tempo na Serpã? Quanto tempo já. Há? Há. Então vamos ver. Eu encerro assim. Se a comunidade chamou o agora nesses pés? Chegou! Tchau, Aral. Shake, shake. Shake, não vem. Olha só. Diretor, essa Tatiana Sobreira, ela só me apronta, né? Uma e doze. Bacana essa festa aqui, né? Realizada pelo pessoal da Serpã, na zona norte da capital. Muita diversão. Mas tem que aproveitar mesmo a vida desse jeito. E lá está a Tatiana. Seu modelito hoje, Saoim de Coleira, em homenagem ao Saoim de Manaus, olha. É, meu amigo. Tatiana não brinca de serviço, não. Uma hora, treze minutinhos. Diretor, é nesse fim de semana que já começa a fase classificatória, né? Da Copa Interbairro Samel. Coloca aqui pra mim na tela, isso, 100 mil reais em dinheiro é a premiação. Ainda tem uma moto aqui. É a Taça Lima, muito bacana, né, diretor? Teve abertura semana passada, o pessoal esteve lá. Tatiana Sobreira, aliás, esteve lá. Eu estou até aqui com a tabela de jogos. Começa agora, dia 27, no sábado, e 28. Tem jogo lá no campo do Sul América, no sábado, no campo do Santos Dumont, no campo do Alvorada. Alô, Alvorada, obrigado pela audiência. Tem também no campo da Tilápia, lá no Tarumã, Zona Oeste. Conhece o campo da Tilápia lá, diretor? Não conhece, mas diretor, logo, porque o diretor aqui é pro outro lado. Alô, Terra Nova, quero mandar um abraço pro Terra Nova. Eu falei em Tilápia, não sei nem por que lembrei do Terra Nova, mas tem telespectador acompanhando a gente lá no Terra Nova. Campo da Tilápia lá no Tarumã vai ter jogo no sábado. E também no domingo, lá no campo do Santo Antônio, vai ter Amigos do Tigrão, Manaós, Unidos do Prozamin, Aleixo Zona Oeste, Amigos do Ediel, Amigos do Uda, Penarol e Sul América. São todos esses jogos no domingo. Uma hora, 14 minutos é a Copa. Samel Interbairros, mais de 100 mil reais em dinheiro. E você que quer acompanhar, quer ter acesso a toda essa tabela completa dos jogos, é só comprar o Agora Impresso e também o Jornal em Tempo. Tem todos os detalhes lá. Ainda tem um site, né, diretor? Qual que é o site? Lá no portal em tempo tem tudo, né? Tem tudo. em tempo.com.br Podia colocar aqui na tela, né, Thaís? Vou te dar 30 segundos aqui pra te colocar na tela, Thaís. em tempo.com.br Você tem acesso à tabela completa, além, é claro, todos os jogos têm transmissão ao vivo pela Em Tempo, nossa rádio web. Você pode ter acesso a todas as informações, além, é claro, do nosso site www.entempo.com.br A Thaís largou o Gesiel e deu conta de colocar aí na tela pra você todo o endereço eletrônico, além, é claro, de uma manchetinha ainda. Não é isso? Fique bem informado, acesse o portal em tempo. Muito bem, Thaís. Uma hora, 15 minutos, você que está em casa, obrigado pela audiência, vem nessa outra câmera aqui, Daniel. Na tela do Agora, coloca pra mim, Agora é festa, afinal de contas, Praça 14 é amanhã! Essas aqui são imagens lá da Zona Leste da capital, mais de 50 mil pessoas estiveram conosco prestigiando o evento, interagindo com a gente, fazendo parte desse grande movimento da comunidade, que leva música e muitas atrações pra você que nos prestigia na TV, no Agora Impresso, e também vai nos prestigiar na Praça 14. Amanhã, a partir das 7 da noite, toda a nossa equipe vai estar lá. Não é isso, diretor? Daqui a pouco a gente fala de novo do Agora é festa. Enquanto isso, olha, eu tenho um dado preocupante. Preocupante. Me dá imagens das carteiras de identidade aqui, rapidinho. Pelo menos 500 são perdidas. Mas é todo mês ou é todo dia, diretor? Me confirme esse dado aí. Pelo menos 500 carteiras de identidade, meu amigo, vão pro lixo. O Amazonas não cobra pela segunda via, o resultado é que as pessoas parecem que não têm cuidado. 1h16, quem traz os detalhes pra gente na tela do Agora é o repórter Luciano Martins. Olá, Luciano! É isso mesmo, Amaral. Nós estamos aqui no Instituto de Identificação do Amazonas pra falar de documentos achados e perdidos. Só pra você ter uma ideia, Amaral, são mais de 500 documentos achados aí por mês. A gente vai conversar agora aqui com a Sônia Maria, ela que é gerente civil aqui do setor. Cada mês são variados de quantidade de identidade. Os achados e perdidos são se encontrados no SPAC de Manaus. Passa seis meses de lá, retorna pro Instituto e após vir apanhar no Instituto, quem não for pegar no SPAC. As carteiras são entregues no Instituto de Identificação. E se a pessoa não vier buscar aqui, essas carteiras, elas ficam quanto tempo aqui ainda no Instituto? Passa seis meses na gerência. Depois é devolvida ao setor Cédula, onde fica no arquivo durante muito tempo. E quantas carteiras são emitidas por mês na capital? Só na capital, nas distritais, são quase 8 mil por mês. Contando que os SPAC são quase 15 mil carteiras entregues aos SPAC. Obrigado, Sônia, pelas informações. Obrigado. Luciano Martins parou agora. Obrigado, Luciano, pelas informações preocupantes, meu amigo. Enquanto não cobrar, essa que é a verdade, enquanto não cobrar pela segunda via, vai ter gente que não vai ter a mínima consideração com o próprio bolso, porque eu que pago, você que está aí do outro lado que paga essa conta. Que pode chegar só... Preste bem atenção. Só achadas são 500. 500 achadas que chegam lá. E as que não são achadas, mas que são perdidas, não é? A conta vai muito além daquilo que a gente imagina. Eu acredito que pelo menos 100 mil reais aí na brincadeira. a gente desembolsa para estar fazendo segunda, terceira, quarta, quinta, vigésima, sexta, vigésima, sétima vias de carteira de identidade de pessoas irresponsáveis que ainda não entendem que isso aqui é um documento oficial de identificação e que nas mãos erradas pode causar sérios transtornos. Preste bem atenção nisso que eu estou falando. 1h18, agora sim vamos mudar de assunto, vamos voltar a falar de Agora é Festa. Me dá as imagens lá da Zona Leste da capital para eu matar saudade. Agora é Festa na Zona Leste, 50 mil pessoas. O que é, diretor? O que foi? Está aqui na minha frente, diretor. E a gente se despede de você marcando o encontro. Amanhã, a partir das 7h30 da noite, Alô, Praça 14, nós estaremos aí reunidos com você. E com essas imagens, eu me despeço lembrando que eu, Marcelo Asmar, diretor Ivan Nascimento, Cristiano Loureiro e toda a equipe técnica do programa agora vamos estar lá realizando mais uma grande festa para você que nos prestigia com a sua audiência. Muito obrigado. Tenha um ótimo fim de semana. A gente se encontra no Agora é Festa e depois, na segunda-feira, tem mais uma edição do Agora, se Deus quiser. Asia Fashion apresenta mais uma edição do Agora é Festa. Muita música, dito e diversão. E dessa vez o Agora é Festa vai ser solidário. Fique ligado porque já tem atração confirmada. Vamos no porrozão, rabo de vaca e vamos botar pressão. Dia 27 de setembro, a gente espera por você na Praça 14. No Agora é Festa. Agora é Festa, na Praça 14. E pra você que curte aquele pagode esperto, nós do grupo Cuca Fresca já confirmamos presença. Dia 27 de setembro, na Praça 14. A gente espera você no Agora é Festa. Agora é Festa, na Praça 14. Nós somos a banda Pregada Sertaneja. Dia 27 de setembro, na Praça 14. Venha curtir o melhor do sertanejo universitário. No Agora é Festa. Agora é Festa, na Praça 14. Quando o assunto é Praça 14, é claro que a bateria show da Vitória Regia não poderia ficar de fora dessa. Dia 27 de setembro, pertinho da nossa quadra. No Agora é Festa. Agora é Festa, na Praça 14. Patrocínio Amazonas da Sorte. Tische 18. Tische 18. Tischen 19. Tische 18. Tchau.